O que se passa na cabeça de uma dançarina? Em um mundo onde cada movimento é uma forma de expressar emoções profundas. Cada passo traz consigo uma história simulada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a maior ideia de tudo isso, por que não permitir que as pessoas sintam um pouquinho do que eu sinto? RIDE! RIDE! Oi, quem é você? Quem vossa é essa? O que você quer comigo? Ah velho, aqui é a ansiedade, ela geralmente atormenta mesmo, gosta de fazer você sentir aquilo que a sua cabeça manda Epa, 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 pode parar no seu locutor, ela sente porque ela quer, ai ai ai, só desperta isso nela, inclusive o teu coração vai começar a disparar em 3, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL 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 Lembre-se de quantas vezes nossa dançarina o Vire superou cada passo na dança, cada situação difícil e tudo com alegria. É hora de transformar essa situação incrível em aventura. Respire fundo, coloque um sorriso no rosto e vamos mostrar nessa central quem manda aqui. Estamos juntos nessa e juntos somos imbatíveis. Alegria, que vergonha. Será que nosso público não vai reter mais? Estou com medo. Não sei se consigo participar com vocês na próxima dança. Estou me sentindo muito bem. Alegria, nem me fala. Estou tão tristinha. Nossa senhora não está feliz. Não sei mais o que faço para ajudá-lo. Quem sabe nós chamamos nossos operários para animar um pouco ela? Deixa comigo! Galera, bora trabalhar! Marar, mar, mar! O meuким do trem, sombra. Marar, mais me fala. Marar, mais longe. 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 . Viva, tuve. Mão! Viva. Tchau. 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 E aí, não entendo o que existe não se alivinha diante das situações que vem nos enriquecendo. É violência, preconceito, desastres naturais, problemas, problemas, problemas e problemas. Para tudo! Ninguém aguenta mais tristeza que não. Nunca está bem, nunca quer nada, sempre chorando, sempre se lamentando, tornando o ambiente pesado. Nossa, tanta raiva no meu coração e você ainda força mais isso dentro de mim. Por um momento eu queria tirar você da minha cabeça. Você não vai conseguir me tirar da sua cabeça tão fácil assim. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ninguém vai. Não vai mesmo. 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 Ele está mais solucionado e atreve o lugar. O que é isso? 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 O que é? 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 O Ai, permita-me fazer parte do seu sonho. Quero que você venha de tantas vezes e foi feliz dançando. Aqueles tempos não voltarão, mas agora é hora de acordar e viver uma nova história. É claro que sim. Você faz parte de toda essa loucura que há na minha cabeça. Que bonito. Quer dizer que eu não faço parte disso? Sempre os mesmos, né? Já estou acostumada a ser excluída mesmo? Você está despertando sua raiva em mim falando isso. Opa, opa, opa. Vamos acabar os leitos, pessoal. Quero mostrar para vocês o que meus funcionários prepararam para esse momento. Ura! Você vê me estando, mas eu morro na terra Stone Cold, Stone Cold Talvez se eu não cria, eu não sentiria Stone Cold God knows que eu tento se sentir Happy por você Know that I am Even if I can't understand I'll take the pain Give me the truth Me and my heart Will make it through If happy's her I'm happy for you Help me Stone Cold Stone Cold You're dancing with her While I'm staring at my phone Stone Cold Stone Cold I was your ember I was your ember But now she's your shade of cold Stone Cold For me God knows I try to feel Happy for you Love that I am Even if I can't understand Even if I can't understand I'll take the pain You're in my heart Cold 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 Stone Cold Stone Cold I wish I could make this But it's my goodbye But it's my goodbye Oh I'm happy for you I'm happy for you I'm happy for you You're in my heart Even if I can't understand E aí O que acharam? Eu amei! Foi magnífico aquele Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pense em tudo que pode dar errado Você pode falhar E se isso acontecer? Não, não vai acontecer Eu estou aqui pra isso Operários, posicionar Agora vamos trabalhar em 3, 2, 1 Agora! Boa! Boa vontade! Boa vontade! Boa vontade! Boa vontade! Amém. 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 Sim, existe o risco de falhar, mas também existe a possibilidade de beviar. E assim, ao final dessas apresentações, podemos refletir o que realmente significa ser uma dressarina. Não é somente sobre passos ou técnicas, é sobre emoções e conexões. Quando assistimos uma dança, testemunhamos não apenas uma performance, mas a essência de quem dança. Desejamos que essa experiência inspire você a descobrir a sua própria dança na vida. Amém. 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 E em tanto tempo nossa reunião Chegou um dia que o meu coração Tá daquele jeito, dá pra ver, dá pra ver Bateu assim com o que é lindo de alegria Tão bom de viver com você Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría É amor, é tão amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de longe Eu tô todo mundo se encontrando junto, maravilhoso É amor, felicidade te esportando em mim Tem muito tempo nossa união Chegou de um coração, nada fez de jeito Cada vez, vai me perver Bateu a sinfonia, tempo de alegria Tão bom dividir com você Alegria, alegria Alegria, alegria Boa noite pessoal, boa noite Quero agradecer imensamente a presença de todos Pedir desculpa pelos erros, a gente só teve uma semana de ensaio Então, a gente ficou sem local para ensaiar A gente teve a função de chuva A gente teve várias questões A gente só teve uma semana de ensaio Então a gente pede perdão pelos erros A gente pede que na nossa representação em vários lugares Que nós vamos representar esse espetáculo Primeira vez que a gente faz um trabalho desse tipo Então nós, eu e a Laura dirigimos esse espetáculo A Denise, a professora Denise pensou no texto As mães fizeram todos os chapéus A minha vice-diretora Michelle, que foi incansável para tudo A Victoria, os meus coreógrafos Que estão de parabéns Falar para vocês que hoje é o começo A gente agora ainda tem muito evento pela frente A gente ainda tem muita viagem nesse ano Temos um encontro marcado O nosso Melhores do Ano com banda de pagode ao vivo, DJ A gente vai esperar vocês, tá? Vai ser lá no clube famoso E eu agradeço oito anos de trabalho E o ano que vem, nove anos de quimbra Nós vamos navegar nos filmes e nas novelas brasileiras Muito, muito, muito obrigado E até a próxima Família! Lindo! Família! Lindo! Lindo! Eu tô comendo assim, eu tô comendo assim Tá maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Em tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Não dá pra ver Não dá pra ver Não vai perder Bateu assim o banquinho É tempo de alegria Tomou o dia de conversar Alegria, alegria Oh, 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 oh Tomou o dia de conversar Alegria Oh, 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 oh